Senhores, imaginem a seguinte história. Você é um jovem de 19 e 20 anos. Tem alguma projeção. Cresceu dentro do mundo dos streamings, de jogos. A sua fama é baseada nisso. Ganhou milhões de seguidores. E, em um evento ou outro, você acaba conhecendo uma menina. Que, entre uma conversa e outra, acabam trocando números, se conhecendo mais e decidindo que irão se relacionar. Sendo que você acabou descobrindo, ao longo dessa conversa, que ela já estava com outro relacionamento, enquanto trocava a ideia com você. Sendo muito provável que ela havia trocado o seu antigo relacionamento para estar com você. E é suspeita também de que ela tenha traído um antigo namorado contigo. Mas esse é o seu primeiro relacionamento. Então, você é um pouco inexperiente, meio boca aberta, e não tão interessado assim, acaba seguindo adiante. Sete anos se passam, um relacionamento com muitos altos e baixos, casos delicadíssimos acontecem ao longo dos anos, vocês separam, vai cada um para o seu lado. Até aí, acabou certo? Ambos haviam terminado, aparentemente, se respeitando, foi cada um para o seu lado e ponto final. Anos depois, inclusive, você arranja outra namorada, tem uma vida, o jogo seguiu. Mas, aparentemente, não. A sua ex-namorada de sete anos atrás agora volta expondo você ou acusando falsamente de assédio. Esse camarada aqui, Selbit, influenciador de jogos, passou por toda essa história aí. E ele deu uma aula de como um homem deve se esquivar de falsas acusações. Pois é, outra bolha, outro nicho, outro meio, mas o mesmo problema. Mulheres com psicológico abalado e que fez uma espécie de cancelamento retroativo e pensou bem, analisou a situação. É, eu acho aquele relacionamento de sete anos atrás, é, eu acho que ele foi abusivo, sim. E deu um expose de... Você, famoso, você, com projeção, acabou sendo alvo disso aí. O que você faz? Vamos aprender aqui com o camarada Selbit, inclusive, um abraço para o trabalho dele. E aqui eu vou mostrar os erros e os acertos desse caso, que eu tenho certeza que irá, pelo menos, virar uma chave na cabeça dos senhores de como lidar com esse tipo de cancelamento. E se você pensa que foi brincadeira, o camarada possui os relatos, prints, conversas e provas suficientes para lotar um PDF de 19 páginas que foi ao ar assim que ela, a querida, o acusou falsamente. Nesse PDF tem detalhes da vida amorosa deles, prints, imagens, enfim, tudo com setas, com uma certa precaução jurídica ali, mas apenas colocando a versão dele. E, cara, que trabalho ele teve. Mas vamos lá, eu já disse aqui que a ideologia feminista tornou as mulheres desconfiadas dos homens. E o Estado tornou os homens desconfiados das mulheres. Então, cada um agora acaba tendo que fazer um exercício de autodefesa da sua própria imagem depois que termina um relacionamento. E esse tipo de caso aqui é o exemplo perfeito disso. Qual foi o acerto do Selbit? Bem, no PDF ele coloca detalhes bem íntimos, inclusive, da vida dele. Um dos acertos dele, inclusive, é isso. Na hora de demonstrar a sua aversão, para enfrentar esse inimigo que se tornou a ex dele, ele teve que humanizar a sua figura dentro do relacionamento. Isso porque, como a presunção de inocência é mais da mulher que acusa do que do homem que é o acusado, ele tem que equiparar a comoção de quem está assistindo, vendo, enfim, analisando a sua figura e a sua imagem em relação à dela para começarem a ouvir de igual para igual ambos os testemunhos. Ela, uma menina muito bonita, estilo princesinha, enfim, estilo padrão de beleza, então é muito fácil as pessoas, depois que ela acusa alguém, como ver se pegar o lado dela. Então, nessa história, ele comentou, inclusive, detalhes sobre a sua sexualidade, que ele se entende como assexuado, que ele não tem interesse nesse nível sexual como ela teria no relacionamento, e que dentro do relacionamento, para ele ter essa baixa libido sexual, ela acabava forçando algumas situações para ter relações com ele, enquanto ele estava usando essa mesma vontade em outras coisas da vida dele. Isso, por si só, já humaniza para caraca a versão dele e tira essa peste de que acha que todo homem é um potencial asserijador. Não. Ele coloca a versão dele, um problema que ele passou, algo sério, inclusive, bem delicado, e acaba trazendo uma certa comoção ao público e, portanto, fazendo com que agora ambos de igual para igual sejam ouvidos. Segundo acerto de Selbit foi justamente coletar e guardar prints, imagens, provas, tudo para, dentro dessa versão, colocar em formato PDF nas redes sociais. Muitos dizem, inclusive, que não foi ele que publicou, mas sim alguém que eu conhecia, enfim, que montou essa versão. Mas todas essas provas, esses relatos, por escrito, acabam tirando de você essa espontaneidade que é você comentar algo no calor do momento em forma de vídeo. Então, quando você escreve a coisa toda num documento, você acaba pensando melhor nas palavras, você acaba analisando melhor aquilo que vai ou não ser dito e como vai montar o esquema para ficar didático e qualquer um poder entender, privar as pessoas da sua expressão ou caras e bocas que você faria ao fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, no documento está tudo mais pensado, revisado e estruturado. E a terceira lição primorosa do Selbit foi publicado o PDF, a partir de então eu vou levar você à justiça. Essa falsa acusação não ficará apenas no tribunal da internet. Então, olha o que ele fez. Mudou, através da sua versão mais humanizada, a opinião pública da possibilidade dele ser de fato um criminoso. Teve o cuidado já ao longo do tempo com ela juntar prints e provas de que a versão dele de que ela era uma pessoa complicada, que haviam altos e baixos, etc. Está documentada e publicada e a partir de agora vai para o jurídico. Então, em três passos ele virou o jogo da opinião pública e no terceiro agora tudo de forma sigilosa ele irá seguir em frente e não deixar impune uma mulher que falsamente o acusa. E esse tipo de caso é importante porque quando pessoas de fora da bolha ou do nicho que falam sobre masculinidade, a dificuldade das leis e falsas acusações, quando vem alguém como ele e com diversos seguidores em diversas plataformas, acaba então espalhando ainda mais essa mensagem e essa tática de que mulheres também podem ser canalhas. É só isso. Não são todas, não é a maioria, mas também podem ser. Tirar essa presunção de inocência acaba facilitando o jogo na hora de um próximo caso midiático explodir. Há lá uma segunda Najla lá tentando acusar um bom homem de alguma coisa. Há lá uma segunda mina do Selbit lá tentou acusar ele de uma relação de sete anos atrás. Estourar a bolha das falsas acusações é importantíssimo e acaba fazendo, inclusive, com que os verdadeiros casos de assédio sejam julgados e criminalizados. Então, não só o assédio deve ser punido, mas também a falsa acusação. Então, parabéns ao Selbit por essa iniciativa de não deixar barato. Se acusar falsamente vai se ver com a justiça. Não é um revanchezinho de internet, Twitter e coisas assim também estão sobre o olho da lei e deve ser punido sim. Não basta apenas acusar alguém falsamente e depois culpar o emocional que estava transtornada ou dar uma desculpa e deixar a coisa para debaixo do tapete. As suas ações terão consequências de quanto mais homens tiverem a coragem de denunciar, não achar que vai ser visto ou mal visto pela lei ou pela polícia porque a sua mulher de alguma forma te agrediu ou algo assim, mais casos como esse vão aparecer. E até algumas estatísticas criminais e policiais podem acabar mudando e aqueles que achavam que, ué, era apenas uma meia dúzia de mulheres em 2015, por exemplo, que eram denunciadas por agressão, agora parece que está aumentando. O que aconteceu? Ué, porque antes os homens não enxergavam algumas coisas como agressão. mas que sempre foram agressão. Tapa a panela voando, ameaça, enfim. Ah, ciuminho fofo, ela quer te proteger, ela te ama. Não, não é bem assim, não. Os homens têm que ficar cada vez mais intolerantes a mulheres agressivas, não só fisicamente, mas emocionalmente. E casos como esse acabem estourando, popularizando e tomem coragem de mais homens fazerem esse mesmo processo todo. bom, o que achou dessa situação toda? Coloca nos comentários sua opinião aí. Sou Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.